Olá, hoje dia 8 de junho de 2022 e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui na Rede Previdência você fica sempre atualizado de todos os temas relativos à Previdência Social. Lembrando que se você ainda não nos segue, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não perca essa oportunidade. Para você é um tempinho que você vai reservar para clicar aqui no nosso sininho, mas para a gente nos ajuda a continuar levando informação para todos os segurados e operadores do direito previdencial. Hoje nós vamos falar de dois temas, um alusivo ao auxílio doença no âmbito do regime geral de Previdência Social e um relativo ao regime próprio de Previdência Social. Nós vamos falar sobre a possibilidade de contagem de tempo para o trabalho feito em outro ente, quando há acessão de servidor ali para outro ente, do Estado para a União, da União para o Estado, o entendimento então da primeira turma recusal do Juizado Especial do Distrito Federal. E vamos falar também um pouquinho sobre a concessão de auxílio doença com prazo determinado para a cessação. Vamos falar, vamos repercutir aqui o julgado do TRF1, da primeira turma do TRF1. Vamos então começar falando um pouquinho sobre a concessão do auxílio doença e o prazo estimado para a cessação desse auxílio. A primeira turma do Tribunal Regional da primeira região decidiu que a concessão ou mesmo a reativação do auxílio doença deve ter sim um prazo estimado para se encerrar, para sua cessação. No caso prático, houve um pedido de reestabelecimento feito por um segurado que estava cometido de múltiplas doenças inflamatórias e crônicas. E devido a essas doenças, ele estava então impossibilitado, incapacitado para as atividades que demandassem esforço físico. Após ter este benefício cessado, ele solicitou a reativação do auxílio doença. Na primeira instância, a decisão foi procedente para o restabelecimento daquela doença, do restabelecimento do auxílio doença. Mas, no entanto, a sentença definia que este auxílio doença, ele deveria ser pago desde a data da cessação pelo prazo de mais de 12 meses. Estabelecendo, então, o que a gente chama de data de cessação do benefício, DCB. E é estabelecida a DCB desde a sentença. Então, deixando claro, ainda em sete de sentença, que, havendo uma nova cessação, é assegurado ao segurado da previdência, o pedido de prorrogação. Então, diante desta fixação de cessação, o segurado recorre ao TRF-1 solicitando que não fosse abrangida essa alta programada, né? Essa previsão de cessação prévia é chamada de alta programada. Ao analisar este caso, se concluiu, na primeira turma do TRF-1, concluiu que existe, sim, possibilidade, neste caso prático, de uma reabilitação para a atividade habitual deste segurado. E que, segundo os documentos constantes no processo, sobretudo o laudo pericial, essa recuperação estava estimada em um prazo de seis meses. Ainda assim, o tribunal relembrou a jurisprudência do tema 164 da Turma Nacional de Uniformização, a TNU, que prevê sim, a duração do benefício. Prevê, então, uma data para a cessação. E, nesses casos em que há uma data pré-definida, há a alta programada, é possível a solicitação de prorrogação do auxílio a partir de uma nova perícia médica, que deve ser requerido no âmbito do INSS, mesmo para os benefícios concedidos judicialmente. Portanto, com fundamento nessa jurisprudência e no caso do processo prático, a turma decidiu manter a sentença que foi proferida na primeira instância, cabendo, então, o restabelecimento e o pagamento dessas parcelas em atraso. Então, recapitulando, a alta programada, mais uma vez, reafirmada no âmbito dos tribunais. Então, é possível, sim, que haja alta programada. Isso está chancelado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre regime próprio de previdência social e essas situações que são muito comuns no âmbito do serviço público. O tempo de serviço, ele deve ser contado, mesmo que o órgão para o qual foi cedido, não tenha efetivado as contribuições devidas. Essa decisão foi uma decisão unânime no âmbito da turma recursal do Juizado Especial do Distrito Federal, que determinou ao Distrito Federal e ao Instituto de Previdência dos Servidores do DF, o IPREV, que deve ser averbado o tempo de serviço prestado por servidor público em órgão de outro ente federativo. Segundo esse colegiado, uma eventual irregularidade na contribuição previdenciária não exime o órgão cedente de efetuar o recolhimento e de realizar, então, a devida averbação de tempo de serviço ao ente seccionário, o qual poderá responder posteriormente por esta falta de repasse. O que aconteceu neste caso prático? Um servidor da área da educação do Distrito Federal foi cedido ao Senado Federal no período de setembro de 2001 a fevereiro de 2003 com ônus para o Senado Federal, ou seja, havia a necessidade do Senado Federal pagar não só o subsídio, o salário, mas pagar também a contribuição previdenciária para o regime do próprio servidor, ou seja, o regime próprio do Distrito Federal. Ao retornar, esse servidor, então, ingressa com a ação contra o Distrito Federal para contabilizar este tempo de serviço no órgão federal, o tempo trabalhado no órgão federal, para efeitos da sua aposentadoria especial no cargo de professor. Além da contagem desse tempo, ele queria que fosse reconhecida a aposentadoria especial de professor. Entretanto, o réu, no caso do Distrito Federal, e seu respectivo regime próprio, não efetuou essa averbação de tempo de contribuição sobre o argumento de haver uma pendência na regularização da contribuição previdenciária neste período. Porém, na avaliação do magistrado, relator deste caso, a lei distrital, que é a lei 769 de 2008, dispõe que, na sessão de servidor para outro ente federativo com ônus para o órgão seccionário, deve este ente que recebeu, que teve a prestação do serviço, recolher a contribuição previdenciária, além de fazer o desconto da parcela devida pelo servidor e fazer este recolhimento, obviamente. Não havendo o repasse, caberá, então, ao sedente, no caso, ao Distrito Federal, caberia ao Distrito Federal, efetuar o recolhimento e buscar o reembolso junto àquele órgão seccionário, que, no caso, seria o Senado Federal. O colegiado entendeu, então, que a ausência da averbação do período influencia diretamente na contagem do tempo de contribuição do servidor e adia a sua passagem para a inatividade. Assim, o Distrito Federal não poderia dificultar essa averbação, fundando-se, argumentando, que não houve o devido recolhimento, pois cabe-lhe reconhecer esse tempo, recolher e, oportunamente, cobrar do Senado, de modo que o servidor não pode prejudicar. Porém, os juízes determinaram ainda que o réu deve averbar o período prestado no órgão cedido desde que seja vedada a contagem como atividade do magistério. O tempo deve ser considerado, sim, porque compete ao ente, no caso, do Distrito Federal, ao ente seccionário, a fiscalização, inclusive, dessas contribuições. Mas não pode o servidor ficar prejudicado. Mas não havia ali a configuração do exercício de atividade de magistério. Por esse motivo, não poderia ser reconhecido, então, o seu tempo de aposentadoria como especial nesse período em que ele foi cedido ao Senado. Mas esse tempo deve, sim, ser computado para a sua aposentadoria. É tempo de contribuição. Faz parte, então, do patrimônio jurídico deste servidor. Essas foram hoje as nossas observações, nossos comentários acerca de decisões dos tribunais. Fique sempre conosco e até a próxima semana.